Fala meus queridos e queridas, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos conversar e falar um pouco sobre Genshin Impact, que sim, embora eu não esteja trazendo muito conteúdo no canal, eu jogo diariamente. Várias horinhas do meu dia neste jogo. E, bem, eu tenho elogios ao jogo, mas eu também tenho muitas reclamações e vocês sabem que uma das reclamações é a questão de conteúdo do jogo. Depois que você meio que faz parte do conteúdo, você não tem um pós-game muito grande. E agora, né, ontem, chegou aí, anteontem, chegou uma atualização do patch 1.1 do Genshin Impact, trazendo algumas novas novidades. Novas novidades é boa. Trazendo novidades aí para o jogo. E será que é bom? Será que vai salvar o jogo que está morrendo? Sim, eu vou mostrar o porquê e como o jogo está morrendo aqui. Vamos ver mais ou menos aqui. E antes da gente começar o vídeo, se puder deixar o seu like, se inscrever no canal, eu agradeço. E vambora. Bem, eu já cansei de falar aqui em vários vídeos que o problema de Genshin Impact é a sua limitação de deixar você jogar no pós-game. Depois meio que você termina ali as missões principais do jogo, vai começando a decair a quantidade de coisa para fazer. Até você simplesmente estar limitado a fazer as suas coisas, a jogar o jogo por causa do sistema de resina dele. Que simplesmente qualquer coisa que você faz, a grande maioria das coisas que você faz no jogo, tem resina e ela leva tempo para carregar. Enfim, acho que todo mundo meio que já sabe disso. E o jogo não te deixa você jogar muito, grindar muito e consequentemente jogar muito, o que leva muitos players a abandonar o jogo. Tem alguns amigos que já pararam de jogar, mas eu vou mostrar aqui com alguns números o porquê que o jogo está morrendo, tá? Primeiro, vamos pegar exemplos de jogos aí que estão meio que em declínio e comparar aqui. Acontece que o Genshin não dá os números de base de jogadores nem nada, ainda mais que ele não está na Steam, né? Na Steam você consegue ter esses números, mas o Genshin não está na Steam, ele tem o próprio site dele, enfim. Porém, a gente consegue ver mais ou menos o reflexo de players com base em espectadores da Twitch. Quanto mais jogadores tem um game, mais pessoas ali assistindo na Twitch, consequentemente acaba tendo. E quando esse interesse diminui, é porque o interesse e a player base do jogo consequentemente está diminuindo. E bem, para eu meio que mostrar aqui, eu vou mostrar dois jogos aí que mostram que esse efeito de decadência reflete nos jogadores, né? Começando com o PlayerUnknown's Battlegrounds. Simplesmente um jogo que fez um mega sucesso e hoje ele está caindo e vai caindo constantemente, né? Na Steam, se você for ver, a sua player base tem aquele pico, né? Começa abaixo, tem aquele pico que foi a época que o PlayerUnknown's Battlegrounds simplesmente ficou muito famoso. E depois ele começou a cair, foi quando ele perdeu bastante espaço ali para o Fortnite, por exemplo, né? Veio o Apex e tal, e ele caiu constantemente. Se a gente for entrar num site chamado Twitch Tracker, ele é um site que mostra basicamente também o número de espectadores com base em períodos ali que a galera estava assistindo. Você consegue ver que o interesse, o número de espectadores pelo jogo é basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V de um gráfico para o outro, né? Com exceção que o da Steam tem alguns picos, provavelmente alguma promoção, alguma vez que o jogo ficou de graça. A tendência do gráfico é simplesmente idêntica, né? É parecidíssima. Então dá para a gente ter uma noção de que, se diminui na Twitch, diminui provavelmente o número de jogadores. Outro exemplo aí, Fall Guys, jogo que também estourou e está constantemente perdendo jogadores aí por vários outros motivos. E se você for ver na Twitch e também na Steam, né? Na Twitch, os espectadores e na Steam, o número de jogadores, você consegue perceber que a curva também é bem semelhante à decadência. Então, com base nisso, a gente pode olhar aí o Genshin, né? Que provavelmente também é a mesma coisa. E se você for olhar o Genshin, a gente consegue ver aquela hype inicial absurda para o jogo e uma decadência muito, tipo, muito íngreme de interesse no jogo. O jogo tinha mais de 40 mil pessoas assistindo e antes da atualização aí estava já com 18, estava bem caindo bastante, né? Ficou aquela galera mais hardcore mesmo, aquela galera que viciou no jogo. E aí você consegue ver que no final aí tem um pico que foi justamente da atualização que saiu agora, mas que, pelos motivos que eu vou contar aqui, esse pico vai novamente cair e o jogo vai se manter em baixa, provavelmente até a próxima atualização. Então, bem, deu para ver que o Genshin está perdendo muitos jogadores, simplesmente por causa, eu acho que, acredito eu, que a culpa principal é desse sistema de resina, tá? Então, o sistema de resina limita o jogador e, consequentemente, ele começa a jogar outras coisas, enquanto não pode jogar Genshin e se desinteressa pelo jogo, tá? Tem outras coisas que o pessoal fala que é por causa da China, que limita e tal, enfim, mas, querendo ou não, o sistema de resina está matando o jogo, tá? Outro grande problema é que o Genshin, ele tem muito pouco evento. Eu já joguei em jogos Genshin, tipo Summoner's War, e toda, praticamente toda semana, eu acho, cara, é evento atrás de evento. Às vezes, é um, dois eventos juntos, um evento que dura mais de um tempo e sobressai ali, fica em cima de outro evento. E isso mantém, cara. Só que os eventos de Genshin, tipo, semana passada não teve nada. Teve um evento que dava gemas no e-mail, que era legal, pelo menos eu logava no jogo para pegar gemas. Mas, tipo, eram uns eventos muito rápidos, que não te mantém fazendo nada, sabe? Não te dá uma recompensa para você jogar um pouco mais de jogo. Então, os eventos de Genshin são fracos, os eventos que tem ali, semanais, geralmente tem, são fracos. São meio, meio xoxo, né? Então, enfim, basicamente eu acho que esse é o motivo. E agora vamos falar um pouco da atualização e por que eu acho que a atualização não vai segurar. E a próxima atualização grande, que realmente talvez dê baixo volume mesmo para o jogo, só dia 23 de dezembro. Então, são mais de um mês de espera, sem fazer nada. E por que sem fazer nada? Vamos falar sobre a nova atualização de Genshin. Primeiro eu preciso falar aqui que o modelo de gameplay de Genshin se assemelha muito mais aos MMOs, que é você passar meses, talvez anos, jogando o mesmo jogo, do que um jogo AAA em si, comprável e fechadinho. Que tem começo, meio e fim. Porque eu já vi muita gente falar, ah, o pessoal reclama de Genshin, mas tem jogo aí que dura 10 horas, 15 horas. E o modelo de Genshin não foi feito para CAC. Ele não é feito para ter início, meio e fim. Ele tem início, meio e manter o jogador jogando para sempre, sabe? Essa é a proposta disso. E essa é a proposta da maioria dos MMOs. E é por isso que MMOs tentam te manter sempre jogando aquele game. E o GTPT vai lançando atualizações para a galera que já está chegando ao máximo. Mas no Genshin não. No Genshin é muito fácil você chegar ao máximo e ficar sem nada para fazer depois disso. Então, continuando. A atualização nova de Genshin trouxe algumas ótimas melhorias para o jogo. Em questão de funcionalidade. Coisas que eram bem chatas ali, que atrapalhava. Você pode estocar um pouquinho mais de resina agora, para usar para fazer depois. O que dá um pouquinho de longevidade. Não muda muita coisa, mas dá para estocar um pouquinho. Agora ele aumentou para 160 resinas. Mas o tempo para encher ainda são 24 horas que vai levar. Então, vai demorar para você ter todas as resinas ali. Você vai continuar sendo limitado. Veio um banner novo com um personagem novo, né? Que é o Shield e a Diona. Dois personagens novos. Um 5 e um 4 estrelas. Vieram alguns itens para facilitar um pouco mais a sua vida, né? Como você ter tipo uma bússola para achar baús. Para achar anemóculos no mapa. Para você conseguir ter um forninho portátil para você cozinhar, se você precisar, no meio do mapa. Veio esses itens de facilitadores aí, né? E junto com esses itens, veio uma espécie de quest semanal que você faz. Que aos poucos você vai desbloqueando receitas para fazer esses itens. Então, olha logo ali na cara e já te dá tudo. Tá? Essas quests semanais consistem, basicamente, em você matar 3 monstrinhos. E fazer quest para 3 NPCs aí. E aí você ganha experiência, né? Reputação que vai desbloqueando esses itens. Porém, você pode fazer isso apenas uma vez por semana. E ainda é limitado por região. Então, se você quiser completar ali os 10 níveis de Liyue. Você vai ter que fazer só Liyue e depois só Mount Stead. E cada missão mais ou menos dura, o que? Acho que para fazer tudo dura 40 minutos no máximo. Uma vez por semana. Então, isso aqui, você pega, zerou a semana. 40 minutinhos, você já fez tudo por essa semana. Você não tem mais nada para fazer aqui. O que já é algo muito pouco ali. Outra coisa que veio foi mais um ato para o jogo. Que é um ato totalmente de história. Com mais um boss ali semanal que você pode fazer. Esse ato de história aí é o que poderia dar mais volume para o jogo. Mas, acho que em 3 horas você termina. E acabou, né? É um ato, é a história do jogo. Eles adicionaram mais um pedaço da continuação da história. Eu comecei, tipo, ontem. Eu fiz um pouquinho ontem, fiz um pouquinho hoje. 3, 4 horas talvez você termina esse ato aí. Simples assim. E aí você, basicamente, acabou o conteúdo da atualização. Vem mais uma missãozinha lendária. E vem mais algumas quests espalhadas no mapa. Que são aquelas quests globais, né? Que você pode fazer para ganhar um pouquinho mais de XP. E acabou. Esse aqui é o conteúdo do Genshin. Tipo, lançou ontem. Eu já fiz praticamente tudo. Falta só mais missãozinha ali. Eu não fico viciado 24 horas jogando. Então, faltou mais uma missãozinha ou outra. 2 dias se você é um player regular. Você acabou o novo atualização de Genshin. Já pode guardar o jogo e deixar para entrar só para gastar resina. E acabou. É essa atualização de Genshin. Tem mais uns detalhezinhos ou outros que foram adicionadas. Mas em questão de volume, de conteúdo. De ter muita coisa para fazer. De você ficar ali o seu dia jogando. Você não vai ter. Nem adianta. Essa atualização não vai te dar isso, tá? Eu não sei se isso simplesmente se deve ao fato de que o jogo não imaginaria tanto sucesso que ia fazer e tal. Ou se eles lançaram o jogo muito cedo que ele deveria ser lançado. Era melhor eles adiarem o jogo para quando sair ter tanta coisa para fazer. Que aí quando eles estiverem lançando o update. A galera ainda ia estar jogando. Ia estar fazendo as coisas. Mas não. Eu tive o sentimento de que o Genshin ele saiu antes da hora. Ele saiu muito, mas muito mal passado, sabe? Ele deveria sair com uma carne bem no ponto ali. Embora eu prefiro a carne mal passada. Mas vocês entenderam a analogia do bagulho, né? Então eu acho que o Genshin ele saiu muito antes. Ele poderia ter saído um pouco depois. Talvez em fevereiro, março do ano que vem. Que é onde o 1.2 que vai adicionar uma área nova. E o 1.3 vão vir muito conteúdo. Isso daí daria muito mais espaço para a Mihui trabalhar. Para ir lançando conteúdo mais tranquilamente no tempo dela. Enquanto os jogadores ainda iam ter coisa para fazer. Então eu acho que foi isso que aconteceu com o Genshin. Por isso que ele está caindo aí. Ele deu um pico agora. Mas ele provavelmente vai continuar caindo o número de jogadores. E eventualmente vai começar a falecer. Aí, infelizmente, né? Vamos ver se na de dezembro com o 1.2. Aí, se eles lançarem um conteúdo muito volumoso. Como vai ter um mapa novo. Talvez possa aí até reviver o jogo. E se o conteúdo for muito grande aí. O suficiente para manter a galera jogando até eles lançarem o próximo. Mas vamos ver, né? Porque tipo assim. Vai vir agora só um 23 de dezembro, sabe? Então, mais de um mês depois. Quase dois meses depois. Para vir um conteúdo novo. E depois só lá em fevereiro. Então, é um espaço de atualização muito grande. Para um jogo que não te deixa jogar tanto. É bizarro. Então, eu acho que é isso que está acontecendo com o Genshin. A gente está explicando aqui. Sinta-se livre de deixar seu comentário. É nóis. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui. E aí